O crime aconteceu na linha 11, próximo da entrada da propriedade da vítima, localizada a 5 quilômetros da rodovia do Café. Gilmar Garcia era dono de uma agroindústria de alimentos. A polícia iniciou as primeiras investigações e durante a tarde foi até a casa de um homem apontado como o principal suspeito do crime, mas ele não foi localizado. A delegada da homicídio, Érica De Marque, já sabe quem matou o empresário. Então, já no local do crime, já tínhamos informações sobre a possível autoria que foi confirmada com a oitiva da testemunha uculé. Então, se trata realmente de um vizinho de sítio que já tinha uma rixa antiga com a vítima por causa de uma disputa ali da divisória das propriedades, limite ali das propriedades. Essa briga é antiga com ameaças recíprocas e no dia do fato, a vítima estava aguardando uma máquina da prefeitura que viria realizar um serviço ali justamente no carreador que fica na divisa da propriedade. E ela estava sentada sobre um morrinho, conversando com a testemunha, que era a motorista do caminhão. Nisso, o infrator estacionou sua motocicleta atrás do caminhão. A vítima nem percebeu isso. E ele saiu a pé por trás do caminhão e já saiu falando, precisamos conversar e já atirou. Ou seja, não deu oportunidade para a vítima reagir. Do jeito que a vítima estava sentada, já tombou para trás. Ele se aproximou e deu outros disparos rumo à cabeça da vítima, sendo que um dos disparos também atingiu a cabeça da vítima. Nas diligências da quinta-feira foram encontradas várias espingardas e munições de calibres diferentes nas residências do acusado. Diante dos fatos, Ângelo José Deschione, de 52 anos, é foragido. Inclusive, já existe um mandado de prisão preventiva contra o acusado. A delegada pede que quem souber de informações sobre o paradeiro pode fazer contato pelo 693441 2812, que também é o WhatsApp da Polícia Civil e o 190 da Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto